Slayer X meio que um jogo é um jogo... sei lá Deus um jogo ai um jogo de FPS pelo jeito né lembrava dele dos modos antigos né não sei se já existisse o jogo foi só e não sei gente tipo já o jogo já existia foi só vamo lá jogo normalmente jogo 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 Onde é que eu mesmo errar no outro? Onde é que eu estou? 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 Onde é? O que é isso? 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 O Minimi, Minimi Eu encontrei um segredo! O que é um filho de novo? 2 mais 2? O que eu vejo? A genu? Eu sou um red! Um segredo Um rato Escondido